Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos dias da Bricolais da Le Roi Merlin. Eu sou a Joana Laranjeira e hoje vamos fazer uma sapateira. E é uma sapateira especial porque vai ser assim, sapateira barra banco. E o que é que nós vamos precisar? De ripas de madeira, assim, algumas, vamos cortá-las à medida e vamos ter várias secções e vários tamanhos. Umas para fazer os pés e outras para fazer aqui assim a estrutura na lateral. Porque depois vamos usar estas placas assim de madeira para criar o assento e a zona para pôr os nossos sapatos. A ideia para fazer é assim muito simples, vamos precisar de um barbequinha parafusador porque vamos ter que perfurar a madeira, aqui as nossas ripas e depois parafusar os parafusos aqui à madeira. Instrumentos assim de medição, lápis, uma fita métrica, um esquadro, é isto. Vamos começar. Eu já tenho aqui as minhas madeiras todas cortadas, vai fazer sentido depois fazerem um pequeno desenho assim e perceberem a dimensão que querem total da vossa sapateira para conseguirem chegar a estas dimensões. Se quiserem fazer igual, não se preocupem que as medidas vão estar todas aqui. Então vou começar com as marcações aqui dos pezinhos da minha sapateira. Vou usar uma caneta e uma fita métrica. Eu sei que quero marcar aqui o sítio onde vou perfurar a madeira primeiro para ter a primeira estrutura aqui, esta. Vou fazer aqui a furação, depois vou fazer uma imediatamente abaixo com espaço suficiente para conseguir que esta madeira entre facilmente e uma aqui no final para dar estrutura à minha peça e conseguir ter mais um nível de prateleira. E vou marcar aqui 2,5 cm aos 10 cm e no final fazer uma prateleira assim baixinha, vou fazer 7 cm a contar aqui do final. Agora vou encontrar o meio da minha peça. Eu sei que esta ripa tem 44 mm, então vou aqui aos 22 cm e marco o centro da peça para que os parafusos fiquem todos certinhos. Isto é preciosismo, não precisa ser assim, mas é mais seguro e vai dar mais estrutura aqui à nossa peça. Vai ficar tudo certinho. Porque depois estas verticais vão segurar estas horizontais. Quando eu começar a montar já vão perceber. Vou marcar exatamente igual em todas as minhas verticais. E assim vou medir tudo e depois faço a furação todo ao mesmo tempo, pelo menos aqui nas verticais. Agora, com um brebequinha parafusador, vamos colocar uma broca. Eu estou a usar uma broca 4, se eu não estou em erro. O parafuso se for o tamanho 5, usar sempre uma broca, pelo menos é assim que eu gosto de fazer. Geralmente é o aconselhado menor, que é para abrir um bocadinho a furação do nosso parafuso, mas continua a dar suporte. O parafuso vai arriscar na mesma. É muito importante sempre perfurarmos primeiro, antes de colocar o parafuso, para que a nossa madeira não estale. Então, é isso que eu vou fazer agora. Para perfurar aqui as nossas ripinhas, eu vou usar uma madeira de descarte. Podem usar também uma placa de esfera-ovido, qualquer coisa que proteja a vossa bancada de trabalho. Neste caso, vamos furar de um lado ao outro, para que o parafuso passe facilmente esta primeira ripa e chegue aqui à nossa segunda. Fazer exatamente o mesmo passo, sem todas as furações e as marcações que fizemos nas nossas ripas. Neste passo, podem usar luvas, eu não gosto, porque sinto que perco um bocadinho a sensibilidade no que estou a fazer. Podem usar óculos também, é aconselhável até quando estamos a trabalhar madeira, usar sempre óculos, porque pode saltar alguma coisa para a vossa cara. Tentem manter a aprofusadora o mais direita possível, para que a nossa furação não fique inclinada. Então, agora para começar a montar a nossa estrutura, eu vou usar estes parafusos de madeira, são próprios para madeira e é sempre bom usar parafusos, porque nos dá aquela fixação imediata, mas é muito importante usarmos também cola de madeira, que nos vai reforçar a estrutura a longo prazo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar aqui por esta, até vou virar assim um bocadinho para mim e vou colocar cola de madeira neste topo, porque eu vou juntá-las assim. Assim, portanto vou colocar cola de madeira aqui neste topo e agora podem fazer ou com a mão ou até vou usar assim um pincel para espalhar um bocadinho aqui a cola, para não ter muito desperdício e não sair muita cola para fora quando apertar, porque o parafuso vai apertar esta face contra a outra. E agora vou colocar assim. E agora vamos usar exatamente a mesma máquina, mas vamos só mudar, tirar aqui esta broca, colocar uma ponteira e mudar o modo para a parafusadora. Agora aqui podem ou pedir ajuda para vos ajudar a fixar a estrutura ou usar um grampo, eu como é o primeiro, vou tentar colocar só assim. Ok. É normal as ripas continuarem a rodar sobre si, nós vamos continuar aqui a montar a estrutura para conseguir fixar tudo melhor e a cola quando secar vai nos dar esta fixação mais duradoura. Agora aqui, no segundo nível, fazer exatamente a mesma coisa. Vamos pôr cola. Posso pôr mais um bocadinho. Vou espalhar. Ok. E colocar o parafuso. Ok. Podem ir limpando logo assim o excedente da cola. E vou fazer exatamente o mesmo aqui embaixo. E com a outra vertical, fazer o mesmo. Vou colocar primeiro a cola aqui, vou já pôr nas três ripas e depois ponho os parafusos todos ao mesmo tempo. Até vou tentar virá-la assim. A cola de madeira não seca assim imediatamente, por isso conseguem colocar, espalhar bem, sem muitas pressas, porque ela demora. Depois depende sempre da cola que escolhem, mas demora sempre meia hora, uma hora a secar. Por isso, tenham tempo para estar a fazer tudo com calma. Ok. Vou fazer um a um e vou me preocupar em alinhar primeiro este e depois passo para os próximos. Aliás, eu agora até vou baixar a estrutura, acho que me vai ajudar mais, porque estou a fazer 100 gramas. Vou limpar aqui. Eu vou começar pela parte de cima. Assim. Façam força, puxem a ripa para vocês e com a máquina fazem a força oposta. para conseguirem ficar tudo bem estruturado. Aqui até podem verificar, podemos estar a colocar esta ripa torta, podem verificar a distância que temos aqui. Temos 3,5 cm. Ter exatamente a mesma aqui para ficar tudo certinho. Até vou fazer uma marcação e assim sei onde é que tem que estar aqui a pontinha da minha ripa. Vou fazer exatamente o que fiz ali, deste lado, medir que temos 21,5 cm e vou fazer uma marcação também aqui nos 21,5 cm, para que fique tudo certinho. Assim já sei que esta vai ficar aqui. Agora, o parafuso. E agora vou repetir exatamente este passo, novamente para ter a outra lateral da nossa sapatela. Já tenho aqui a segunda estrutura, temos esta aqui, temos as duas prontinhas para começar a montar a nossa sapateira. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui outras marcações, porque eu vou usar estas ripas para conectar as duas laterais. Uma assim nesta de baixo e outra aqui na de meio, assim. Portanto, vou marcar o centro destas minhas ripas centrais. Com a fita métrica, vou marcar as duas. Cinquenta e meio, vinte e cinco e qualquer coisa, não é? Vou fazer exatamente igual na outra. Assim já sei onde é que vai ficar esta minha ripa. Isto porquê? Porque eu vou ter que fazer também uma perfuração aqui, para depois fazer exatamente o que nós fizemos com o parafuso. Por colocar cola neste topo, segurá-la aqui e perfurar deste lado e fixar com o parafuso. Vamos fazer tanto neste nível, como aqui neste. Vou já fazer a furação. Vou só encontrar o meio da nossa madeira, não é? Exatamente igual como fizemos há pouco. Vai ficar tudo certinho. Aqui uns vinte e dois. Esta furação também será feita de um lado ao outro da nossa madeira, por isso vou usar aqui a nossa madeira de descarte. E vamos passar outra vez a nossa máquina para a broca. Fazer exatamente o mesmo na outra lateral. Agora, antes de colocar esta estrutura nas laterais, o que eu vou fazer é encontrar o meio desta ripa, para conseguir alinhar com o centro da nossa furação, para ficar tudo simétrico e central. Ok. Vou colocar cola aqui também. Vou espalhar a mesma com o meu pincel. E agora, vou usar esta outra ripinha para me ajudar aqui. Alinhar tudo e colocar o parafuso. A ideia é fazerem também força deste lado e empurrarem com a máquina no sentido oposto. Vou buscar esta nossa lateral, vou colocar a cola deste lado também, assim, e fixar com o parafuso. Agora, vou ter que só chegar um bocadinho para aqui. Estamos a ficar com uma estrutura grande já. Vou fazer força ao lado contrário e com esta mão puxar a ripa para mim, para conseguir... E agora, já coloquei cola na segunda ripinha e vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos aqui em baixo, neste nível. A estrutura está pronta, eu aconselho a pintarem sempre e usem assim um tom bem escuro, para contrastar agora com o tampo, o final aqui da nossa sapateira. Então, pintem toda esta estrutura, esta parte toda de um preto ou de um cinzento ou um azulão assim muito escuro. E depois, o último passo é só, podem vir aqui, colocar um painel aqui. Esta aqui até acho que ficava bem assim com a madeira natural e só a estrutura pintada com um tom que dê contraste. A ideia agora é colocar aqui em baixo também e fixar a estrutura, esta estrutura aqui às nossas madeiras. Podem fazer aqui por baixo, vão sempre perfurar primeiro com a broca e depois colocar o parafuso. Vai ficar muito mais fixa do que se deixarem só assim. Agora, aqui exatamente a mesma coisa. E a ideia será sentarem aqui em cima e colocarem os sapatos aqui. Assim. E agora, até vou colocar aqui os sapatos e uma alufadinha. Espero que tenham gostado deste projeto e já sabem, se quiserem recriar, encontram todos os materiais nas lojas de Leuammerlan ou em leuammerlan.pt. Muito obrigada por terem assistido e até-me à próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.